Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, chegando aqui no nosso dia 5, se você caiu nesse vídeo aqui por acaso, vou te dar um pouco de contexto. A gente começou com R$200, estamos com R$455, eu aumentei, deixa eu ver se eu aumento aqui, porque uma galera falou que está um pouco ruim para ver, principalmente no celular, e realmente estava ruim mesmo, então vou aumentar, se vocês puderem dar um feedback aí, ver se está melhor ou não, eu não vou operar assim, porque eu não enxergo nada, mas está R$455, então a nossa meta hoje é bem tranquila, chegar em R$458, dependendo de como for o dia, eu vou tentar bater aqui, chegar em R$481, se não, a gente para na R$458. Então a nossa ideia é fazer esses R$200 virarem R$25.000 em 100 dias, lembrando que apesar de estar no quinto dia, dando tudo certo, hoje a gente já consegue pular para o dia 19, beleza? No terceiro dia eu consegui dar uma alavancagem muito boa, se você não está acompanhando, acompanha desde o primeiro dia, que aí você consegue pegar o raciocínio e vamos ver onde a gente chega, fechou? Então vou trabalhar e daqui a pouco eu volto. Aquele abraço, até breve, dois segundos aí para vocês. Galera, continuando, hoje foi muito tranquilo, graças a Deus, né? A gente estava, cara, eu não lembro exatamente quanto, mas a gente já chegou aqui, a gente estava com R$455, né? Então a gente já está com R$462, a metade vai comprar um pouco mais fácil de fazer. Eu vou tentar buscar esse R$481 aqui. Vou tentar não, vou buscar esse R$481 para a gente ganhar mais um dia. E daqui a pouco eu volto. Vai, carai! Batemos a meta, hein? Ah, não sei se deu para vocês verem, mas eu vou mostrar. Ó! Olha que ódio maravilhosa, ódio de R$19, papai! Análise perfeita, análise perfeita, mano! R$19,15 conto, R$35 centavos. Chegamos a R$485. E a meta, deixa eu colocar a panela aqui para vocês verem. A meta era R$481, papai! Meio beijo! Chegamos no dia R$19. Faltam R$81. Chegaremos lá, galera! Valeu! Aquele abraço!